Olá, eu sou Marcela, sou teleconsultora médica do Núcleo de Telesaúde Sergipe e hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Visão. O Dia Mundial da Visão é uma data de conscientização sobre a saúde ocular, realizada anualmente pela Agência Internacional de Prevenção à Cegueira. Essa agência é uma aliança de cerca de 200 organizações que trabalham com saúde ocular em todo o mundo, com cuidados oftalmológicos em todo o mundo. E eles lançam anualmente esse Dia Mundial da Visão na campanha que é chamada Love Your Eyes. Então a gente tem aqui a logo traduzida para o português, Ame Seus Olhos. Essa campanha incentiva as pessoas a priorizarem sua própria saúde ocular, ao mesmo tempo em que depende cuidados oftalmológicos acessíveis e disponíveis em todo o mundo. Em 2023, o foco da campanha é ajudar as pessoas a entenderem a importância da proteção visual no local de trabalho. Esse dia ele é comemorado anualmente na segunda quinta-feira do mês de outubro e a objetiva é, nesta campanha de 2023, incentivar os empregadores a tornar as iniciativas de saúde ocular um padrão e promover hábitos de saúde visual que beneficiarão o bem-estar, para a segurança e a produtividade de milhões de funcionários e trabalhadores em todo o mundo. Então vamos falar um pouco sobre o trabalho e os danos oculares relacionados às funções profissionais. Nós podemos ter os traumas, os mais diversos, contusões, corpos estranhos, queimaduras, perfurações e até contaminação da superfície ocular e também a síndrome da visão do computador, que é o cansaço visual associado com o uso prolongado de computador. Então quando a gente fala de trauma ocular, em geral se pensa nos traumas relacionados a trabalhadores da indústria, nas fábricas, mas também hoje quem trabalha diante de um computador de uma forma regular e rotineira também podemos considerar a síndrome da visão do computador como um dano aos olhos. Então falando dos traumas tradicionais, por assim dizer, as pancadas ou corpos estranhos, objetos grandes podem atingir o olho ou o rosto, provocando um trauma contuso no globo ocular, além de lesões superficiais. Existem, podem produzir também as lesões internas, como luxação do cristalino, no descolamento de retina, hemorragias intraoculares, fratura dos ossos da órbita. O mais comum nesses casos são os corpos estranhos na superfície ocular, partículas pequenas, pequenos objetos que atingem a superfície ocular, como fragmentos metálicos, de solda principalmente, poeira, lástas de cimento, metal ou madeira. Os principais sintomas são dor, lacrimejamento e fotofobia, que é a dificuldade de abrir os olhos na luz, uma sensibilidade maior com a claridade. Então aqui alguns exemplos, na figura superior, uma hemorragia intracular, uma hemorragia na câmara anterior, que deixa a córnea turva, que é a estrutura mais anterior do olho. Nessa segunda imagem, um fragmento na superfície, e na terceira, um outro fragmento, que é um fragmento de madeira na superfície ocular. Aqui, traumas que levam à perfuração do globo ocular, com penetração, objetos como pregos, grampos, lascas de madeira ou metal, podem penetrar no globo ocular e potencialmente resultar em uma perda permanente de visão. São quadros mais graves, potencialmente levando a uma perda de visão. Aqui a gente tem uma herniação da íris, essa parte acastanhada aqui do olho, e a perfuração com objetos metálicos e até uma laceração da espessura total da córnea. As queimaduras químicas, produtos químicos industriais, solventes, produtos de limpeza e abrasivos, como o sol da cáustica, são causas comuns de queimaduras químicas oculares. Nesses casos, em geral, a gente vai ter um embranquecimento da córnea, esse caso aqui é o mesmo paciente, e é uma situação de evolução já de seis meses. Então, embranquece a córnea e reduz a visão, podendo levar a cegueira. São quadros bastante graves. E as contaminações oculares, que podem ocorrer, a transmissão de doenças infecciosas através da mucosa alcolar. Seja por uma exposição direta, com respingo de sangue, de saliva, de alguma secreção nos olhos, ou indireta, tocando os olhos com o dedo ou com algum objeto contaminado. Então, as principais doenças que são provocadas por essa questão da contaminação estão relacionadas com as conjuntivites virais ou bacterianas, e também contaminação por HIV e hepatite B. Como que a gente pode prevenir esse tipo de acidente? Usando os equipamentos de proteção individual. Aqui a gente tem o face shield e um óculos de proteção. Existem também os respiradores faciais completos. Enfim, a proteção ocular escolhida ela vai depender da natureza do trabalho, das circunstâncias de exposição e de outros equipamentos de proteção que são utilizados pela pessoa. Deve ser confortável, deve ser ajustável e deve permitir também uma visão periférica suficiente. Inclusive, existem óculos que podem ser corrigidos com o grau do paciente. Existem alguns que são óculos de sobreposição para pôr por cima do óculos. Então, é importante ter essa proteção ocular nas situações em que haja um perigo de se expor a um acidente com envolvimento ocular. E os primeiros socorros? O que fazer nessas situações? Antes de tudo, e para ajudar a proteger a saúde ocular, as mãos devem estar devidamente higienizadas. Então, a primeira premissa é não coçar os olhos. É indispensável em todas as situações não estregar. Isso pode piorar o problema, se é um corpo estranho, vai causar mais arranhão e mais desconforto. Se tem alguma perfuração, você vai fazer pressão na superfície ocular e isso trazer uma complicação. Então, não tentar retirar um corpo estranho e não tocar em uma possível perfuração ocular. Em caso de queimaduras químicas, lavar os olhos com água limpa em abundância. Evitar comprimir o globo ocular até que se tenha efetivamente um diagnóstico. Pode ser feito um curativo, oclusivo, ligeiramente frouxo, evitando, só para proteger, mas evitando comprimir o globo ocular até que seja feita uma avaliação e seja dado um diagnóstico. Não se automedicar e também não deixar o tempo passar para ver o que vai acontecer. Pois tem, em todas as situações, há risco de perda de visão, mesmo num corpo estranho, que aparentemente está ali muito superficial, então tem risco de perder visão. Então, não é algo que, assim, vamos esperar para resolver depois. Vamos ver se vai melhorar espontaneamente. Em caso de acidente ocular, a busca por um atendimento médico especializado é fundamental. Então, depois desses primeiros socorros, é indispensável procurar um oftalmologista. E a síndrome da visão do computador? A sobrecarga dos músculos oculares decorrente do esforço visual excessivo para manter o foco na tela do computador. Quando a gente trabalha no computador de uma forma contínua, a gente vai estar constantemente focando e refocando, e esse esforço visual traz aí queixas, sintomas. Olhos secos, olhos vermelhos, ardência ocular, visão embaçada, coceira, sensibilidade à luz, sensação de peso nas pálpebras ou na testa. Podem ocorrer também dores musculares, dores lombares, espasmos musculares e dor de cabeça de uma forma contínua, frequente para aqueles trabalhadores que passam muitas horas em frente às telas. E como prevenir? Algumas dicas importantes, manter o monitor entre 50 e 60 centímetros do rosto, na altura dos olhos ou ligeiramente abaixo, para que não se trabalhe com o olho muito aberto o tempo inteiro. Ao usar documentos junto ao computador, procurar mantê-los próximo da tela, usando pranchetas de apoio ou alguns suportes que podem ser presos na lateral do monitor, para diminuir a troca do olhar, os movimentos de olhos e cabeça para baixo. Aumente a fonte ou aumente o zoom do material que está sendo visto no monitor, para evitar curvar-se ou aproximar-se muito da tela durante o período de trabalho. Ilumine bem a sala onde está o computador, evitando luminárias próximas e luzes diretas no monitor ou mesmo reflexos na tela, porque isso causa ofuscamento e aumenta o trabalho visual nesse sentido. E limpar com frequência a tela do computador é uma outra dica, porque acumula muitas vezes poeira e isso também pode prejudicar a qualidade da visão dos caracteres. uma outra regra muito comum de ser lembrada pelos oftalmologistas é a regra do 20-20-20, que seria a cada 20 minutos dar um intervalo de 20 segundos olhando a 20 pés de distância, que para a nossa realidade seria mais ou menos 6 metros. A gente costuma dizer vai olhar para o horizonte. Então, a cada 20 minutos de trabalho na tela dá 20 segundos de intervalo olhando ali adiante, que põe os olhos na posição primária e relaxa o sistema visual. Lembrar de piscar, quando a gente está trabalhando com computador, pisca-se muito pouco, então, essa regrinha também, nesse momento, piscar mais intensamente para lubrificar e hidratar a superfície ocular. Essas foram as referências usadas nessa explanação e eu gostaria de agradecer. Muito obrigada. Obrigada.